Na minha opinião, é o flow que ele tem. Além de os pads, os pads são muito, muito sensíveis. São, para mim, os melhores pads que existem. Eu sou usuário de push, já usei MPC. E eu acho que os pads da machine são insuperáveis. A sensibilidade deles é muito boa. E, sobretudo, eu destacaria o software. O software da machine está muito, muito, muito evoluído. São vários anos já, os caras melhorando esse software. E eu acho que você vê que não tem teto. Que os caras só sacam melhorias, melhores, melhores. Os caras só sacam coisas que fazem a vida de você mais fácil. Eu destacaria essas coisas, que fazem o diferencial da machine. Criação de ideias de uma forma muito rápida. Recursos do software e do hardware. E a qualidade de construção do aparelho. E a qualidade de construção do aparelho. E a qualidade de construção do aparelho.